O que é preciso para conquistar os sonhos? O que queremos para o mundo e para nós mesmos? Como fazer a diferença e ser a mudança? O Centro Universitário Cristos, Unicristos, está construindo o futuro de milhares de jovens. Desde 1995, ano de sua fundação, vem causando um impacto positivo na sociedade ao formar profissionais competentes e preparados para entrar no competitivo mercado de trabalho. Através do sucesso profissional de seus alunos e de um trabalho sério em todas as esferas da vida acadêmica, a Unicristos é considerada uma das instituições de ensino mais respeitadas do Estado. Com cursos de graduação, pós-graduação, educação à distância e cursos livres. Nas áreas de saúde Exatas Ciências humanas Ciências sociais aplicadas de lazer A Unicristos tem uma vocação especial para o empreendedorismo, modernidade, ética e responsabilidade social. Dentro de sua visão de excelência, oferece aos seus alunos alto padrão educacional, fundamentado no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, onde a ênfase na pesquisa foi fortalecida com o início dos cursos de mestrado. A Unicristos tem, em todos os seus cursos, uma estrutura que compatibiliza a sua matriz curricular com a sua estrutura. Esta matriz curricular está dirigida para o mercado de trabalho, não no sentido apenas de possibilitar que os alunos tenham uma boa inserção nesse mercado, como de fato o tem, como a modificação que eles têm proposto e têm obtido em toda a nossa cidade, em todo o nosso Estado. Temos contribuído e estamos fornecendo qualidade no nosso trabalho, pensando na melhoria desta comunidade. Não entendemos uma instituição de ensino superior como deslocada desse meio. Ela tem que servir aos seus alunos, mas assim também como a toda a sociedade que a cerca. Isso tem ocorrido nos últimos anos, desde a fundação desta instituição. Pretendemos desenvolver e aprimorar esse trabalho. Produção de conhecimento e qualidade no ensino são dois caminhos paralelos que norteiam este nosso trabalho. Para manter-se à altura do conceito percebido no cenário educacional, a Unicristos conta com espaços especialmente projetados para as atividades acadêmicas, culturais e sociais. Ao todo são quatro campi localizados em Fortaleza, em pontos de fácil acesso por transporte público ou individual, com uma área total de 96 mil metros quadrados. São eles o Campus Parque Ecológico, o Campus Dom Luís, o Campus Benfica e o Campus Dionísio Torres. Em cada bloco e em cada edifício, a comunidade acadêmica conta com moderno e bem equipada infraestrutura e recursos tecnológicos de ponta para tornar as aulas mais envolventes, inteligentes e interativas. Há ainda diversas bibliotecas, refeitórios, áreas de lazer e um extenso aparato de informática disponibilizado aos alunos. Além da estrutura de alto padrão para todos os alunos, alguns cursos possuem espaços especiais de aprendizado e vivência profissional. Os cursos da área de saúde contam com laboratório de anatomia, laboratório de simulação avançada, consultório simulado, laboratório de habilidades, sala de briefing e laboratório de microscopia. O curso de odontologia tem uma moderna infraestrutura, composta de laboratórios e clínicas de última geração. Há também três clínicas e escolas nas áreas de fisioterapia, medicina, odontologia e enfermagem, com equipamentos e ambientes cuidadosamente planejados para fins acadêmicos, bem como atendimento à comunidade como parte da política de responsabilidade social. Além disso, os alunos possuem acesso à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e a hospitais e unidades de saúde das redes municipal e estadual, através de convênios firmados. O curso de Direito tem o selo de qualidade OAB Recomenda, outorgado pelo Conselho Federal da OAB. Esta outorga confere a Unicristus padrão de qualidade nacional no ensino jurídico. Os alunos também têm acesso ao inovador núcleo de prática jurídica para simulações e atendimento real à comunidade. Já os alunos de Engenharia de Produção, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo contam com laboratórios específicos, salas de aula projetadas para suas atividades, além de programa de monitoria e de iniciação científica. O curso de Gastronomia foi projetado para preparar profissionais que atuam em diversas cozinhas, com competência e criatividade e, principalmente, ímpeto empreendedor e inovação. A Unicristo sabe que, ao lado de uma estrutura exemplar, uma das peças fundamentais para o sucesso de sua missão é um corpo docente motivado e de alto nível, formado em sua maioria por mestres e doutores e, preferencialmente, com presença no mercado profissional. A Universidade Unicristo, aqui no Ceará, ela tem uma representatividade muito grande, não pelo fato só de ser mais uma universidade, mas pelo fato de formar, através dela, profissionais de excelência. Especificamente na área que é a minha atividade profissional, no curso de medicina, o contato que eu tive no início do curso médico foi o encantamento com a grade curricular, com o currículo, com a disponibilidade de toda a casa para os professores e para os alunos e, acima de tudo, o olhar, a disponibilidade desses alunos para com os pacientes. Essa sensibilidade é que, na realidade, vai engrandecer e vai assistir melhor as necessidades da clientela que busca a assistência médica. A Unicristo, nesse caso, não vem atender após apenas uma simples necessidade de formar mais profissionais. Ela está formando profissionais que realmente são necessários, que atinvem um grau de excelência e que, através dessa universidade, eu fui testemunha o desempenho das atividades princípios de todas as universidades públicas e privadas, assim como a assistência, a pesquisa e a extensão. A Unicristo se pauta pelos princípios da responsabilidade social, promovendo a inclusão e o desenvolvimento, a defesa do meio ambiente e da memória cultural. Possui também parcerias com instituições da sociedade civil, como o FIEC e várias associações beneficentes. Na área cultural, promove um bazar anual de artesanato indígena da etnia tapeba e mantém o espaço cultural et virtus para atividades artísticas, exposições e apresentações. A Unicristus tem orgulho ainda de seu Escritório de Direitos Humanos, EDH, que fomenta o ensino, a pesquisa e a extensão voltados para uma formação humanística. E também acredita no esporte e apoia equipes em campeonatos universitários por todo o país. Estudar na Unicristus significa capacitar-se para encontrar soluções concretas para os desafios científicos, tecnológicos e sociais da atualidade. E fazer a diferença para si e para o mundo. Eu sou Unicristo! Venha você também e faça parte desta história. Comece agora um futuro promissor. Unicristus. A melhor escolha para o seu futuro. Amém!